Então, o QG apresenta aí mais um talento A quem possa interessar, a proposta é mudar O que vem da boca, reflete sua forma de pensar Não é apenas se vestir, investir na imagem É traduzir, resistir, persistir na mensagem Eu vou chegar e me apresentar Pra representar, manifestar todo o sentimento Além do limite, corro contra o vento O que mais importa é cantar o que vem de dentro Pelo povo brasileiro eu vou lutar Se de novo o microfone tá no ar E sejam prontos a tudo que vier Até o fim fiquem todos de pé O que sou, o que sei, que sempre lutarei Seguirei onde vou encontrar o amor Enxergar muitas mãos a tocar Me juntar com aquele que também está a guerrear No Nordeste, no Norte, tem que ser muito forte Pra continuar na resistência do lugar Esse aqui renescerá, os esses se libertará Em qualquer lugar que estiver, eu sei que brotará É muito lindo ver o povo reunido no salão Cantando o refrão, abrindo o coração Por isso que cada palavra que falo não pode ser em vão Uma revolução não pode ser por emoção Se me chamaram pro combate, já me apresentei Não me calei, com multidão já me juntei Guerriarei contra todo aquele que só quer me ver Calado, derrotado, sou saudade, levantei E assim vou na missão, sá, sá Nordestino, perdido, sangrando Sentindo o toque do destino Sei que não tô no padrão E é esquisito, eu resisto Por isso que não me visto do que já estava previsto Quando o Gawg falou, aí tá vindo rapadura Todo mundo até pensou, é brincadeira Muita gente até riu desse inúmero Mas depois que sentiu, quando viu, eu levantei poeira Esse aqui o cantador, a moda antiga Vai fazendo bacantilho pra estremecer Pra permanecer com bravura Elevando aos alturas Se segura com postura pra fortalecer Eu tô aqui pra ser mais um Pra fazer o show, pra descer do palco e depois ir embora Se eu não falar com alguém Serei mais um ninguém E também não terei uma história Tem que pôr um pé no chão Sentir a multidão Visitar a comunidade Conversar com os habitantes Se apenas gritar e pedir pro barulho Estarei tão distante Indo esse instante Bato continência, afirmo a presença Exalo transparência na frequência Ultrapasso a fronteira Colocada pela luz na velocidade do tempo da vivência Eu agradeço pela recepção Pela compreensão Cada lugar da ocupação De cada morador E em cada rima, razão Faz a explosão Além do clarão, também o esplendor É como rebeldia Vai passando, tocando o peito Despertando rebeldia Que não passa Ultrapassa Entrelaça a nossa raça Se liberta da mordaça Interpreta e manifesta a voz da massa Andando passo a passo Sem cair no braço do chão Sem cair que não traça ilusão Comunica a todo mundo Vou mergulhando bem fundo No motivo que me leva a esse canto Por toda nação Em cada canto Um canto que voa pelo ar Os corações suburbanos Não podem parar Se alguém me ouviu, viu Solta a voz com amor Se alguém me ouviu, viu Solta a voz com amor Se alguém me ouviu, viu Solta a voz com amor Se alguém me ouviu, me ouviu Se ouviu, responda Não vou cantar por cantar Não vou fazer por fazer Não vou dizer por dizer Não vou falar por falar Não vou escrever por escrever Não vou rimar só por rimar Até porque tudo que sinto é muito mais que tudo E se cada um que acredita ou tem um que honrar Não é só por participação Isso é mais que uma celebração Muito mais que realização Eu preciso de tua compreensão Se não será em vão Cada palma dada a mim Cada coisa que eu escrevi Não vou rimar nada com nada Só pra alguém divertir Vai me aplaudir se sentir Tem que fazer a diferença Aonde quer que for Sentir o calor dos corações Derrama a sua pelas missões Então mande o aviso para as gerações Vai dar o melhor de si Enfrente as rejeições Seja verdadeiro com suas canções Representa todo o tempo Sentimento porque é seu Quanto significa cada palavra para os corações Muito bom, muito bem Muita gente só te abraça Porque sabe que você rima bem E daí? Seria muito mais bonito Se abraça se quem tá do seu lado Como um ser humano também É isso aí Pega dinheiro da bilheteria da periferia É muito fácil dar a dança E estender a mão Pega o primeiro avião Não dá contribuição Fazer tudo em vão Cuspindo na solidão Arrogância de quem não merece O carinho do povo Diz elegância E quando aparece outro show Olha lá todo mundo de novo Indo para o camarim Virando a cara Quando fala nada fala Para Nada quer dizer Guarda o seu aplauso pro final Pois a verdadeira estrela Dessa noite vejo que é você Vejo que você Faz parte do QG Muito prazer em conhecer Representar, fortalecer Compartilhar o melhor de mim É se fazer com merecer Resplandecer toda a responsa Tem que ter Vou marchando cantando Porque sei quem sou Militância esperança De quem não calou Peregrino na estrada do amor Quem sou? Repetista ativista Na defesa do trabalhador Lavrador vai embolando Arando a terra Preparando o chão No coração brasileiro Rapadura chique-chique O sujeito Trago no peito o Ceará por inteiro Limpando a voz No repente em bolo Só cabra da peste Então teste, teste, teste Cartão postal bomba Do centro-oeste Então vai preparando o ouvido Liberta o sentido Que tava contido O oprimido Prepare seu punho Que o motivo ainda tá vivo Muito mais ativo Agora é ao vivo Que revivo Dentro de mais um rascunho Deixa eu respirar Sentir o ar A me tomar Continuar A caminhar Pra que possa penetrar No olhar E dedicar Todo meu canto A todos os cantos Que estão comigo a cantar Em cada canto Um canto que voa pelo mar Os corações suburbanos Não podem parar Se alguém me ouviu Viu Soltar a voz com o amor Se alguém me ouviu Viu Soltar a voz com o amor Se alguém me ouviu Viu Soltar a voz com o amor Se alguém me ouviu Me ouviu Se ouviu Responda Seja MC ou que for Tem que ter mais amor Seja MC ou que for Tem que ter mais calor Seja MC ou que for Tem que dar mais valor Seja MC ou que for Tem que ter muito mais amor Seja MC ou que for Tem que ter mais amor Seja MC ou que for Tem que ter mais calor Seja MC ou que for Tem que dar mais valor Seja MC ou que for Tem que ter muito mais amor Tchau, tchau